Oi gente, eu sei que vocês estavam com saudade de resenha aqui no canal Então hoje eu trouxe a resenha da máscara da Nusvorazes e da Lola Aqui no canal tem a resenha já do Livin, que é simplesmente maravilhoso E aí recentemente eles lançaram a máscara Já tinha shampoo, tinha o Livin, se não me engano tinha um bolsterzinho Mas não tinha máscara, e aí eles lançaram E eu comprei um monte de metodos pra cabelo Falei isso num vídeo que eu ia fazer o vídeo de comprimento Então é o próximo vídeo que vocês vão conferir tudo que eu comprei Então um spoiler já é que eu comprei essa máscara E aí é lógico que eu não dei conta de esperar É logo que ela chegou, já fui lá no meu cabelo pra testar E hoje trouxe a resenha pra vocês Então se você gosta de mim, da Lola, de resenha, tá lá com saudade Quer fazer uma caridade, deixa o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito E agora bora que eu vou te contar tudo sobre esse produtinho Com fórmula rica em complexos prebióticos A máscara Danos Vorazes da Lola Possui uma ação reparadora profunda dos danos extremos Principalmente pra quem passa por processos químicos com frequência Ela pode ser usada semanalmente E ajuda a devolver o brilho e reparar profundamente os danos A textura da máscara é super, super, super grossinha Você consegue virar a cabeça pra baixo Que ela não cai, não escorre E ela é super fácil de aplicar Mesmo tendo essa textura mais densa O cheiro dela também é muito suave Quase não dá pra sentir E tem um cheirinho bem leve de perfume Então pra quem tava achando um tempo atrás As máscaras da Lola com cheiro muito forte Essa não tem, pode ficar tranquila Então depois de lavar o meu cabelo com shampoo Eu tirei o excesso de água apertando os fios E apliquei a Danos Vorazes mecha a mecha O tempo de ação dela é 2 minutinhos Então você vai aplicar enluvando pelo comprimento e nas pontas Cada mechinha você vai enluvando com bastante carinho Pro cabelo absorver bem O tempo de ação é simplesmente maravilhoso 2 minutinhos Enxaga completamente e finaliza como você quiser Eu confesso que apesar de gostar muito do finalizador Eu não tinha nenhuma expectativa sobre a máscara E eu fiquei super feliz com o resultado Assim, na hora de enxaguar Eu já senti o meu cabelo derretendo Super macio Você já sente logo de cara que hidratou muito mesmo E quando eu sequei, gente Sério, meu cabelo estava muito, muito, muito macio Muito hidratado E eu sinto que é aquela hidratação Que não dura só ali na hora, sabe? Ela dura por alguns dias E eu gostei muito do resultado Gente, eu fiquei assim, ó Passada Porque a última máscara que eu usei da Lola Foi a... Não lembro, gente Mas eu vou deixar a resenha aqui embaixo Para vocês verem E eu gostei muito dela E essa daqui, cara Simplesmente maravilhosa Fiquei muito feliz com o resultado de cada um no meu cabelo O meu cabelo estava precisando desse upzinho assim E essa assim, maravilhosa Junto com o finalizador então Que é o Levin que eu já uso Como perfeito E agora eu já quero comprar o resto, né? O shampoo E o bolster finalizador condicionante Para ver como é que funciona a linha inteira Porque a máscara e o Levin para mim são incríveis Se você não conhece o Levin Vou deixar aqui embaixo Para vocês conferirem a resenha dele também E vou deixar a playlist da Lola Que tem resenha de tudo quanto é coisa Vários produtos antigos, novos Vou deixar aqui embaixo para você Se você gostou desse vídeo E está em dúvida de comprar Me conta aqui o que você achou do resultado Porque eu amei E acho que vale muito a pena Clica no gostei Deixe seu comentário E se inscreve no canal se não for inscrito E aproveita para me seguir no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau